Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, graças a Deus. No vídeo de hoje eu vou fazer uma comparação entre dois perfumes nacionais. Um é o Cecita Blossom, lançamento recente do Boticário, e o outro é o Make Me Fever Gold da Marrogani. O Cecita Blossom, nosso agora, perfume muito gostoso, gente. Muito, muito, muito gostoso. E eu confesso que quando eu senti esse perfume, eu fiquei com a impressão de conhecer, mas não consegui identificar qual perfume era, né? É tanto cheiro, tanto perfume que a gente tem que, de cara assim, é difícil identificar qual um cheiro específico, né? Não sei se isso seja aquele perfume que você usa muito e tal. E depois que pessoas me falam, me falam, eu vi comentários de que ele parecia com o Coeur, aí, né? Foi que eu caí na real, peguei o Make Me Fever Gold, borrifei no braço, esperei evoluir, aguardei a evolução pra realmente ver se parecia ou não. O Cecita Blossom, gente, é um perfume assim, muito, muito agradável, muito confortável, muito, muito, muito. É aquela coisa, gente, a gente tem que aprender a apreciar os perfumes, né? E também não querer que todo perfume seja do nosso gosto, né? Claro, imagina se todos os perfumes a gente amasse, a gente com esse vício ia parar longe, né? Então é bom aqueles perfumes que a gente não curte tanto. Eu confesso que às vezes tem lançamento que as pessoas falam tanto, quando eu vou conhecer, eu digo, ainda bem que eu não gostei, não vou gastar tanto. Mas quando eu não gostei, muita gente gosta, né? Eu ouvi muita gente falando sobre esse perfume, umas gostaram, outras não gostaram, muita gente achou que era água de chuchu, então, não vai agradar todo mundo. Quem gosta de perfume bomba, perfume forte, só gosta desse tipo de perfume, com certeza esse perfume aqui não vai agradar de forma nenhuma. Nem tente porque ele vai te agradar, porque realmente é um perfume que não é uma bomba, né? Eu não diria que ele é uma água de chuchu, gente. O que eu considero uma água de chuchu? A água de chuchu, eu considero um perfume que é muito, assim, muito fraquinho. Você quase não sente o perfume, que o perfume some rapidinho na sua pele. Comigo, isso aqui não aconteceu isso. Ele não é perfume, como eu disse, não é uma bomba. Se você está esperando uma bomba, você não vai encontrar uma bomba de jeito nenhum. Mas não é aquele perfume ralinho, aguinha. Não é, pô. Não preciso nem fazer esforço pra sentir o perfume. Então, é o que acontece. Ele é um perfume muito agradável, floral, pra quem gosta de floral. E não gosta de floral assim como eu, que não gosto de floral, muito floral, muita flor, 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 eu não gosto. Então, esse aqui eu gostei. É um perfume muito agradável para o verão. Um perfume que não incomoda. Aquele perfume que você vai estar cheirosa o dia todo, você vai sair, não vai te incomodar. Porque tem perfume, gente, que realmente não combina com o calor. De jeito nenhum. Que sufoca, né, não só você, mas como as outras pessoas que estão ao redor também. Então, esse perfume, eu acho que é uma proposta muito boa. Um perfume muito agradável. Eu amei esse perfume. Eu amei. Gente, espirra o perfume. Eu sinto em perfume quando eu faço isso aqui, na mesma hora daquela vontade de espirrar o nariz de costa. Então, eu tô selecionando, gente, agora o que é bom pra mim, né? Eu decidi muitos perfumes que eram bombas, porque eu não posso usar, não vou querer uma bomba que vai me prejudicar. Então, realmente, não vou. Então, hoje eu tô escolhendo perfumes numa vibe mais fresca, que não seja tão bomba, porque eu moro em um lugar quente, eu tenho problema de alergia. Então, eu não vou ficar insistindo em coisas que realmente não vão me fazer bem. Então, como eu, tem pessoas que têm problemas, que têm alergias, tem pessoas que precisam de perfume, que gostam de perfume, mas trabalham num lugar que não pode usar perfume forte, né? Por exemplo, quem trabalha no hospital não é botar uma bomba pra trabalhar, né, gente? Vai incomodar. Tem os pacientes, é um local que não dá pra você ir com perfume forte. Há lugares e lugares, né? Outra coisa, tem outro ambiente também, você não vai pra entrevista de emprego com uma bomba, chegar no ambiente e tomar conta do ambiente. Não é o lugar indicado pra você colocar uma bomba. Uma entrevista de trabalho, certos tipos de trabalho também. Às vezes, você trabalha numa sala com muitas pessoas, né, gente? A gente tem que pensar num colega também, que... Pense na situação. Porque, às vezes, a gente tem mania de não se colocar no lugar dos outros. Pense na situação, se você trabalha num lugar, né, e tem uma colega sua que usa perfume que você não suporta, e você tem que aguentar aquele perfume o dia inteiro, né? É complicado. A gente só tem dimensão de como é a coisa quando a gente se coloca no lugar do outro. Então, a gente tem que se colocar mais no lugar do outro. Então, tem lugares e lugares pra você colocar a sua bomba. Mas também, se quiser colocar no seu trabalho, é com você. Mas esse é o tipo de perfume, assim, gente, mais confortável. Um floral muito gostoso, elegante, discreto, muito discreto. Mas quem chega perto de você, vai sentir o cheirinho dele. Eu não sei muito sobre ele, não encontrei muita coisa. Ele é um floral envolvente, classificado como floral envolvente. Ele tem lírio. E eu amei esse cheiro. Eu amei muito esse cheiro. Gostei muito mesmo. E ele parece com o Chloé, ou com o Make Me Fever Gold. Gente, ele lembra assim, como eu falei, quando eu senti ele. Se eu senti assim, ele vai dizer, ele não tem nada a ver. Nada mesmo. Mas é aquela coisa, né? O Make Me Fever Gold e a saída dele, a gente sabe que não é essas Coca-Cola, né? Não agrada muito a gente. Esse perfume aqui é um perfume muito difícil de agradar. Mas é um perfume, como eu já falei em vários vídeos, muito bom. Amo esse perfume. Muito gostoso. Ele na saída, você não vai... Você vai ter que esperar ele evoluir. Pra você realmente sentir, né? Eu, na hora que eu borrifei, eu já fiquei e esperei bem meia hora, se não mais. Pra sentir a similaridade. Eles parecem, sim. Parecem, lembram. Vai na mesma vibe. O Ceci, eu sinto algum tantinho assim, mais... Como eu posso dizer? Mais adocicado. Mas não é nada de docinho, docinho não, né gente? Tem um toque levemente adocicado, né? Que já o Cloer, não, o Cloer, o Cloer não, gente. Já o Make Me Fever Gold, não. O Make Me Fever Gold, ele já é flor, 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 flor. Você não sente nada assim que quebra essa flor, né? Nada. O Make Me Fever Gold, ele é muito mais forte que o Ceci Tablossom. Muito, isso aí, né? Nem se compara. Muita gente diz que ele é até um Cloer melhorado. Então, o Make Me Fever Gold, ele é mais difícil de agradar do que o Ceci Tablossom. Se você não gosta do cheiro do Ceci Tablossom, ou... Se você não gosta do cheiro do Make Me Fever Gold, porque ele é muito flor. Tem gente que diz que esse perfume tem cheiro de velório. Já vi várias pessoas falarem isso. Não é uma pessoa só, não. Então, assim, se você não suporta ele de jeito nenhum, eu não acredito que você vai gostar desse, não. Do Ceci Tablossom. Mas, se você acha ele, assim, muito pesado, mas até gosta do cheirinho, mas acha ele muito forte, assim, muito floral, é provável que você goste dele. Porque, assim, gente, às vezes uma empresa reformula o perfume... Vou dar como exemplo o Egeodolt. Quem não gosta do cheiro do Egeodolt, não vai gostar de jeito nenhum, nem ele estando mais forte, nem ele estando mais fraco. Tem gente que gosta do cheiro, mas acha ele forte para usar. Então, essa pessoa, como eu já vi várias pessoas falando que hoje já está gostando do... Gosta do Egeodolt do jeito que ele está hoje. Já vi pessoas falando isso. Então, quem gosta do cheiro, mas acha ele forte e não gostava por ele ser muito forte, vai gostar. Mas quem não desporta o cheiro de jeito nenhum, não vai gostar, nem se ele estiver mais fraco, mas forte, nem de forma nenhuma. A pessoa não vai gostar. Então, assim, esse aqui, o Make Me Fever Gold, eu não uso tanto durante o dia, não. Eu uso ele mais à noite, quando está sendo um caô. Já esse aqui, ele é super confortável para usar durante o dia, gente. Muito, muito, muito confortável. O Make Me Fever Gold é porque ele demora de evoluir. Ele demora muito dessa saída passar. Então, já esse aqui é bem leve. Ele é muito leve. Como eu falei, eu não acho que ele é uma água de choux. Não acho, mesmo. É um perfume leve, agradável. A proposta dele foi um perfume para o verão mesmo. Então, gente, se a proposta é um perfume para o verão, não tinha que vir uma bomba, né? Por exemplo, eu comprei o Crazy Feelings. Mas, assim, eu não vou usar agora. Porque eu não conheci o Crazy Feelings antes. Mas, para mim, agora, para o verão, ele não combina. Eu não acho que ele combina com o verão. Então, assim, eu não vou usar ele agora. Mas, esse que você sinta assim, aqui eu vou usar muito. E se você quer conhecer, quer uma opção também. Porque esse daqui tem 100ml. Ele, se eu não me engano, é 75 reais no catálogo. Ele lançamento está em promoção. O Make Me Fever Gold, gente. A Marrogin, assim, acho que perdeu a noção. Só pode. Porque o Make Me Fever Gold, ele aumentou. Ele era 149 reais. Ele foi para 169 reais. Pasme. E aumentou 20 reais. O Make Me Fever Gold. Então, se você for comprar o Make Me Fever Gold agora, você vai pagar 169 reais. Então, assim, culpa da gente, né? Que engrandece o perfume. E aí, faz o perfume ficar caro. Mas, esse aqui é mais baratinho. Mais verão. É mais fresco. Eu acho ele mais fresco. Então, ele é um Make Me Fever Gold mais fresco. Então, eu achei. Eu super gostei. Então, acho, sim, parecidos. Porém, tem... Cada um tem sua... Suas diferenças, né? Tem... Não são, sim, tão lá a cópia. Mas, sim, são, sim. O cheiro realmente remete ao outro. Mas, cada um tem suas particularidades. Então, assim... Possivelmente, se você gosta de um, vai gostar do outro, com certeza. Tá bom? Então, isso é. Essas são minhas impressões. Gente, espero que gostem. Um beijo e até o próximo vídeo.